Bom dia, bom dia, feira de vinil Campinas. Tem vários artigos de vinil aqui. Elisa Regina, banda de Paulda, Rock, Supermanela, David Bowen. Cabela do preço, passo o cartão. Aqui é o Francisco, vou filmar um pouquinho ele aqui. O da banca, o Francisco, vinil Campinas. Aqui é o Seu Pedrinho. Seu Pedrinho está aqui, o mais velho feirante de Campinas. Seu Pedrinho está aqui, o mais velho que mais tem disco na feira. Está com umas 15 caixas de disco aí. Seu Pedrinho é esse aqui, 30 anos de feira. Feira de Campinas, feira hippie, centro de convivência. De sábado e domingo das 8 até as 3, estão aí. Vários vinis. Vários vinis aqui, CDs. A maior banca de Campinas é essa aqui. Vão filmando a nossa aqui. Seu Pedrinho aqui, ex-dono da Livraria Brasil. Campinas. Cadê o Arcel Valença? Maranhão e Aguara. Cadê os discos do Arcel Valença aí? É o Charles, é o Ramalho. Maranhão e Aguara. É, tinha que ir para por cima, não colocou em cima. É, eu vi. Beleza? Ó, concorrentes, os concorrentes. Vai chegar a minha banca, hein? Pera aí. Esse aqui é o nosso amigo Secundindo. Banca de vinil, Campinas. Vinil, vinil, vinil na veia. Secundindo, tá cheio de vinil aqui, hein? Olha isso. De sábado e domingo das 8 até as 3. Tem CD, DVD, fita cassete. O fita cassete tá voltando, né? Retro. Ó, Secundindo. Não fez? Vamos pôr no YouTube aqui. Agora é a minha banca, olha. Eu firmei todos os concorrentes, agora é a meu. Aqui as plaquinhas para decoração, DJ Cigarrão. Filha Sonora Bebeto. Os Esqui Nacional. Elza Suárez, camiseta eu vendo, bolsas. Boton, DJ Cigarrão na grade. Feira de Campinas, vinil, bandana. DJ Cigarrão, é isso aí, meu povo. Vários preços bão aqui. Caixa de promoção, 3 em 1 para vender. Dito Sertanejo. Trimocotó. 3 em 1, rádio, relógio. 5 em 1, rádio, relógio. Tchau, tchau.